Alguma coisa, passou borracha Também tem 9 ou 8 anos? Quem você falou que tinha 10 anos? Meu nome é minha Daí também? Ai que delícia de carinho A mãe, Gabi, que gostoso Carinho é sempre bom, né Sandra? Carinho Muito bom Ele dá um pouquinho de trabalho, né? Pra nós e pra você também, né? Mas tá ótimo, faz uma falta Faz muita falta Bom, vamos lá Conectaram aí Pessoal, quando vocês falarem Eu falo, profeta, pro Eu falo, quem te chamo? Eu? Tá difícil Fica difícil Eu aqui na tela Fica difícil Pra atender Professora Professora Pro Vamos lá Peraí Deixa eu achar você, Júlia Só um minuto Só um minuto que eu já vou te atender Peraí Opa Peraí que o Ben já tinha me chamado Pode falar, Benjamin Oi, meu Ben Pode falar Ele queria Fala, Fico Ele tá falando que tá com saudade de todo mundo Ai, Nólia Com certeza Ô saudade danada Viu? Oi, gente Faz todo mundo um tchau pro Ben Que ele tá com saudade Ó Coitada do Benjamin Todo mundo Olha o irmãozinho do Benjamin Aqui O avião Olá Um tchauzinho pro Ben Aí, ó Todo mundo tá fazendo tchau pra você Não parece? Tá vendo? Só a gente Não funciona isso Aí, Ben Todo mundo com saudade Tá bom também Pronto Pode falar, Ana Júlia Oi, meu amor Pode falar Eu sei um desenho novo pra fazer em artes Ah, então guarda o segredo Aí me mostra na próxima aula, hein Quero só ver a sua arte maravilhosa Tá bom? Tô fazendo vários desenhos Ai, que bom Então, se você está fazendo Alcancei o meu objetivo Que era que proporcionar isso pra vocês Muito bom Vamos lá Deixa eu ver ali Melissa Peraí, Mê Já tô te achando aqui pra você falar Peraí, Rafa e Gabi A Pro já viu vocês com a mão levantada também Só um minutinho, tá, meu amor? Opa Pode falar, Mê Aqui pra... É, pronto Naquela... Na aula de historiografia da outra lá Hum, hum Da cidade Tinha que fazer um texto? Não Antes dessa aula Nós tínhamos uma atividade Que a Pro deixou postada lá no portal de vocês Que vocês iam fazer o registro do texto A cidade e os seus bairros Ok? Mas tinha que fazer um texto? Essa daí vocês tinham que copiar o texto Nessa atividade que nós vamos fazer agora Né? Que vocês fizeram colando a cidade e os serviços públicos Não tinha texto pra colocar Já era a imagem direta no caderninho Tá bom? Mais alguma dúvida, Mê? Não Só isso Rafa e Gabi Fala aí qual é o problema Não é nada, não? Então, bora Vamos lá pra aula Ó A Pro está compartilhando aí a tela Tá? Só um minutinho A Pro vai compartilhar aí a telinha com vocês Dessa próxima aula Então, ó Nós vamos Tá? Lá pra página Quando chegou fora Tá vendo? E vinte e um, ó Pra página Cento e vinte e um Onde nós vamos Fazer a pesquisa aí Pesquisando o bairro da escola Tá? Judia, você queria falar alguma coisa, Julia Dias? Sim Então vamos lá Primeiramente Eu posso colar esse texto aqui? É Das profissões? Se você imprimiu cola Tá? Tá Mas aí eu vou fazer as perguntas, tá? Ótimo Ótimo Muito bom Certinho É porque senão eu tenho mais coisa pra fazer Aí eu fico acumulando É, por isso que a Pro fala pra vocês Façam a lição no dia Pra evitar esse acúmulo, tá bom? Vamos lá, então Ah, de novo essa história da tela, gente Que coisa desagradável Vamos parar com isso Por favor, né? Desculpe Olha lá Então vamos lá, turma Ó Todos prestando atenção Pra não fazer coisa errada Vamos lá Na página 121, ó Nós vamos falar sobre o bairro da nossa escola Nós já falamos anteriormente Nós sabemos que a nossa escola está localizada No bairro de Engenheiro Goulart E a Pro colocou novamente aqui, ó Vocês já viram essa história Numa atividade que vocês fizeram Mas sempre vale a pena relembrar aí, né? Turminha, vamos prestar atenção Parar de brincadeira, tá? Então, olha lá Nós já vimos anteriormente Essa história do bairro Mas a Pro vai contar aí Pra nós relembrarmos Pessoal, tem gente com o áudio aberto Vamos fechar o áudio, por favor? Então, olha lá A história do bairro de Engenheiro Goulart Na Zona Leste aqui Distrito de Cangaíba Tem seu nome ligado Ao engenheiro que foi responsável Pela construção da estação ferroviária Da Central do Brasil Cujos trilhos estão hoje A cargo, ou seja, sobre a responsabilidade Da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Que é a CPTM As primeiras casas da região Surgiram no final do século XX Quando o trem era a grande referência do local No começo do século XX A região, como a maioria da capital Era coalhada de pequenas chácaras Que abasteciam a cidade Com hortifruti e grangeiros Lembra esse nome aqui Nessa palavrinha derivada Então, ó Hortifruti, hortaliças e frutas E grangeiros seriam ali os ovos, né? Seus moradores eram italianos Portugueses, espanhóis Principalmente japoneses O banco pan-americano Comprou as pequenas propriedades E em seguida Executou um grande loteamento O primeiro deles Aconteceu em 1925 E o lugar recebeu o nome De Vila Vampré Em seguida Chamou-se de Vila Sílvia E depois Vila Suburbana Quando os trilhos da Central do Brasil Foram assentados O principal E uma bela estação construída Em 1932 Homenageou-se o principal responsável Pela arquitetura da estação ferroviária Dando ao bairro, em definitivo O nome de Engenheiro Gularte A Pro já contou essa história A Pro também já falou pra vocês Que como eu tenho vários parentes Aqui na região Quando eu era menor Da idade de vocês Ou até um pouquinho menos A Pro vinha Meu passeio de domingo Era vir com a minha mãe E as minhas avós Aqui onde é a região do Parque Ecológico A Pro vinha nas chácaras Buscar verdura pra semana toda Então aqui eram muitas chácaras Ali não tinha o Parque Ecológico Tinha a linha do trem Mas não tinham as construções ali Da parte do Piratininga Do Queralux Ali da Vila São Francisco Então a gente vinha aos domingos Pra buscar Todas as verduras que a gente usava na semana Eram bem fresquinhas Eram mais baratas E era o passeio Aí a gente aproveitava E tomava um cafezinho Na casa das tias, né? Aproveitava pra esse lazer E aqui pra cima Onde a gente tem a comunidade Aqui da Caixa d'Água Eu me lembro que eram Os terrenos de terra Um solo bem argiloso Uma terra vermelha Que a gente às vezes Ficava brincando também Eu com alguns primos Que tinham mais ou menos A mesma idade Então hoje ver o bairro assim A gente percebe Como o progresso Modificou aí Toda essa paisagem, né? Então aqui, turma Você conhece então O bairro da escola Acabou de relembrar Nós já falamos isso em sala Como será que ele Se organizou? Quem foram os primeiros moradores? Ó, acabamos de ver Quais as construções Mais antigas? Ao estudar o local Onde sua escola está situada Você poderá reconhecer Os diferentes elementos Que atualmente compõem E também encontrar pistas Deixadas pelos antigos moradores Descobrindo um pouco Do seu passado Então aqui, né? Todos nós, lógico Sabemos que o nosso bairro É um bairro antigo Por quê? O nosso bairro Ele, ó A fundação dele Foi em 1932 Mas ele já começou A existir aí no local, né? Logo no comecinho Do século XX Lembrando Século Período de 100 anos Ok? Então, sério No comecinho Bem no comecinho Lá do século O que leva você A pensar nisso? Lógico O que nos leva a pensar É exatamente O fato De nós Conhecermos A história do bairro Aí fica muito Mais fácil Tenho certeza Que tem Mamães Vovós Aí Que basicamente Já conheciam O bairro Antigamente Podem também Acrescentar Informações Importantíssimas Servindo aí, ó Como uma fonte Não escrita, né? Como uma fonte De informação Aqueles relatos Das pessoas Mais velhas Que a gente Já aprendeu Anteriormente Certo? Então Nós vamos agora Passar aí Pra próxima página Onde nós vamos Ver aí Olha o que a Pro achou Pra vocês Na minha lição De casa Aqui está O mapa Do bairro Do Engenheiro Goulart Né? Então aqui, ó Esse contorno Ó Como vocês podem ver Aqui Esse traçado Ó É a estação Do Engenheiro Goulart Aqui nós temos A linha férrea Né? Que leva agora Pra Guarulhos Leva até o aeroporto Leva lá Pra Mogi das Cruzes Então a estação Tá bem moderna Foi totalmente Refeita Ao lado da estação Nós temos a Avenida Assis Ribeiro Que vem lá Da ponta Do bairro da Penha E leva até Quase beirando ali Né? O finalzinho Ali na Jacopêssego Aí nós temos aqui, ó A Pro localizou Pra vocês Rua dos Professores Que é onde está O colégio Aqui nós temos A José Vicente Ferreira Que é a rua de trás Lá Da nossa escola Que é onde tem O pátio cinza Por onde o pessoal Entra E nós temos aqui, ó A Rua dos Economistas Que é onde está O nosso teatro, né? O auditório da escola Então é mais ou menos Nessa ligação aqui, ó A José Vicente Ferreira Vai pra Rua dos Economistas E vem pra cá, ó Pra Rua dos Professores, ó O nosso teatro Ele está mais ou menos Localizado aqui Nessa pontinha Por isso que a Pro Colocou o CMA aqui, né? Quem mora perto da escola Provavelmente tem aqui A localização até o local Onde mora Mas nós temos aqui, ó Também Do outro lado da linha Nós temos aqui, ó A Rodovia Parque, né? O Via Parque Que eles chamam A Rodovia Ayrton Senna Que passa ao lado Os centros de treinamento Temos aqui, né? A parte do Parque Ecológico Entre outras partes A Pro Pesquisou Eu achei interessante Mostrar pra vocês Pra vocês terem uma Noção maior, né? Então aqui realmente, ó Até voltando e revisando Já pra prova Aqui nós temos um mapa, né? E não uma planta baixa Porque é um espaço Bem maior Ok? Então vamos lá pra próxima Muito bem Aqui, ó No próximo Próxima página de vocês Página 122 Então conhecendo o bairro da escola Então mais uma atividade Que nós vamos ter que readaptar Até porque aqui eles sugerem Um estudo do meio Nós observarmos as ruas E tudo mais Como nós não podemos Sair muito pra rua Nem estamos no colégio Nós vamos usar aí O estudo do meio Ó Da nossa cabeça Isso, Luísa Só ó Só olhando Isso mesmo Então nós vamos ver aqui Estudo do meio Pro O que que é isso? Nós já aprendemos Quando nós fomos no Parque da Pedra Nós já verificamos Quando nós olhamos Os jardins Pra gente verificar as plantas Isso é estudo do meio São todas aquelas atividades Que nós realizamos Fora da sala de aula Então olha lá O estudo do meio Ocorre quando Os alunos saem da sala de aula Ou da escola Acompanhados dos professores Com o objetivo De aprender Determinado conteúdo Trata-se De uma etapa Do estudo Na qual o aluno Deve observar E registrar Elementos De um meio Ou seja De determinado ambiente Por exemplo O comportamento Dos animais Os tipos De plantas Uma paisagem Peças De um museu Um conjunto arquitetônico Que são Casas e prédios As características De uma rua Ou até mesmo De um bairro Ok? Então contornem aí Com o lápis de cor De vocês Ou marca texto Esse retângulo lilás Que aparece na apostila Que está explicando O que é Estudo do meio Ok? Fala Isabela Oi Prud Tudo bem? Prud Ó Eu sei que aqui Agora é aula de história Mara Tenho uma dúvida Alisson De uma semana Que eu sou de novo Dois Aqui Esse Anexo É pra colar No caderno Não É pra você fazer O jogo Isabela Tá bom? Aham Só isso? Só isso Então tá bom Beijinhos Deixa eu ver João Vitor Você queria falar Alguma coisa? Prud Oi Olha a borboleta Que eu fiz Durante a aula Depois que eu terminei Ah bom Agora eu fiquei mais aliviada Você falou durante a aula Eu falei Não acredito Ele tá desenhando Em vez de fazer matéria Espera que eu já vou olhar Calma lá Você sumiu aqui de novo Só um minutinho Ops Só um minuto Léo Só um minuto Davi Já vou chegar Se eu só tirar dúvida Do João Aqui Peraí Oi Deixa eu ver Encosta mais aí No celular Pra eu poder ver Ah De dobradura Legal Muito bom Parabéns João Olá Turma Deixa eu só tirar A dúvida dos amigos A gente já continua Peraí Maite Quer perguntar Alguma coisa Pode falar Meu bem Oi Ma Pode falar Liga o seu áudio Oi Professora Não tem o texto lá Da cidade De seus bairros Que a gente copiou No caderno Correto Sobrou um espaço Embaixo Pode fazer alguma coisa Isso Usa a mesma orientação Que eu dei pra Laura Você pode Aproveitar ali Aquele espaço Pra não ficar toda branca E fazer um desenho E a folha Como é grande Você cola do outro lado Tá bom? Oi Léo Pode falar Não é nada não Prô Não? Ah então tá bom É que a sua mãozinha Tava levantada Por isso Davi Camargo Também não é nada não? Oi Pode falar Davi O outro é que Tá vendo que a senhora Falou pra gente Esse quadrado hoje Pra gente grifar É até onde? É você vai fazer Como é tudo E é muita coisa Grifa o contorno dele Tá bom? Ou você grifa tudo Até o etc Pode ser Tá Tá? Tá Oi Júlia Pode falar Eu tenho duas perguntas Uma pergunta E um comentário Um comentário É que a minha tia Ela me levava No parque ecológico Ai que delícia Eu passava bem na frente Assim Quando eu ficava Na casa da minha avó Ela mora lá Com a minha avó Aí a gente Às vezes ia lá Pra Ver o pôr do sol Ai que delícia Muito bom E a gente ia a pé Ai que gostoso Melhor ainda Né Jú? Pode falar E as dúvidas? A dúvida É a lição de casa De matemática Que eu não consegui copiar Ela já A Pro já colocou Pra vocês lá no portal Tá bom? Nesse intervalinho Da aula Eu já escrevi Pra vocês lá A lição Já tá digitadinha E postada Sim, tem mais uma pergunta O que que aquele negócio Que você colocou A última coisa Que você postou No de matemática Ou de português A última coisa que eu coloquei No de matemática Era a orientação Pra lição de casa Ah E a tabela Que vocês deveriam preencher Era isso Tá bom? Sim, mas é Obrigatório Obrigatório Não, aquele lá Não precisa baixar Eu só fiz um print Da página da apostila De vocês Pra mostrar O que vocês Têm que fazer Tá? Foi só isso, Ju Tá bom? Ok Beijo Vamos continuar Então aqui Turma Olha lá Continuando Continuando Isso Brenda A pergunta que você fez É isso mesmo No Clipe Escola Vem as informações E no portal do colégio Lá No acesso de vocês Na área do aluno Aí vocês têm Acesso Às aulas gravadas Às tarefas E às atividades Tá bom? Clara Você queria falar Alguma coisa Meu bem Pode falar Que a Proviu Aqui você Chamando Aqui no Bate-papo Se você tiver Que falar alguma coisa Pode liberar O seu áudio Clara Espera que eu Vou tentar Te achar Aqui Amor Você queria Falar alguma coisa Clara? Sim Pode falar Oi? Qual Grifar? Grifar é a parte Lilás Que a Proprintou Aí na tela De estudo Do meio Até o etc Tá bom? Alguma coisa Amor? É Calorina Só isso? Isso Tá bom Meu amor Oi Ana Júlia Pode falar Pra gente Continuar Aqui É que no intervalo Eu fiz um biscoito Aí eu falei Pra minha avó Quando voltar ao normal Eu vou levar um pra você Ai que delícia Olha Ia cair bem Viu Biscoitinho Parabéns pelo capricho Aí na culinária Vamos lá então Turma Olá Em um bairro Há muitos elementos Que precisam ser observados Assim Para organizar esse estudo Você terá em suas mãos Um roteiro de observação E de registro Siga as orientações As orientações do professor Então aqui gente Procedimentos Quando a gente está fora Da escola Nós não podemos Desobedecer Temos que andar Sempre juntos Respeitar as regras E combinados Que nós já fizemos Lá no início do ano Manter um comportamento Respeitoso Sai da escola Seja para um passeio Para um estudo Do meio Lembra o que a Pro sempre fala Igual no desfile cívico Quando a gente faz Sempre tem que obedecer As regras Para que tudo corra bem Ok? Virando aí a página Página 123 E 124 Nós vamos fazer agora Então olha lá Para responder aqui Todos tem que estar Bem atentos Porque nós vamos fazer O xizinho Na resposta correta Pensando No bairro Da escola E não somente Na escola Tá? Então vocês vão Respondendo aí Primeiro As ruas da escola São arborizadas Ou seja Tem árvores Na rua da escola Júlia Sim ou não? Bom Eu não vejo muito Porque eu vou direto Para a rua Onde eu entro Mas Às vezes Meu pai me leva Então às vezes É algumas Algumas Então a gente vai Colocar aqui O xizinho No sim E o xizinho No algumas Ok? Léo A rua da escola Do bairro Da escola Eles são Elas são Pavimentadas? Sim ou não? Sim Sim Então nós vamos Colocar Sim A maioria Ok? Sim A maioria A maioria A maioria Questão número 3 As ruas São conservadas? Por exemplo A pavimentação Não tem ondas Não tem buracos E os carros Conseguem Trafegar Sem dificuldade? Davi Davi Sim Sim ou não? Sim Ok Então nós vamos Colocar também Da 3 Sim A maioria Ok? Ana Júlia Como que é o tráfego Ou seja De veículos Nas ruas Do nosso bairro Aqui da escola Existe um tráfego Em algumas Ou na maioria Das ruas? Sim Algumas Sim Algumas Isso Porque tem ruas Que são mais calminhas Então sim Aqui em algumas Joia Ana Número 5 Clara Olha lá Na número 5 Eles perguntam Há faixa de pedestres Nas ruas E avenidas? Há faixa de pedestres Nas ruas E avenidas? Do bairro Na escola Pensando Aqui na escola Nós temos sim E no bairro No modo geral? Sim em algumas Ou sim na maioria? Sim na maioria Sim a maioria Isso mesmo Joia clarinha Davi Mira Número 6 Há semáforos Nas ruas? Sim ou não? Davi Não tem Oi? Não tem Tudo Ok Então os semáforos Tá? Nós temos semáforos sim Tá? O Davi não conseguiu responder Aqui Sim Na maioria das ruas Do bairro Tem semáforos Ok? Vamos lá para a próxima página 124 Número Quando você lê E com X Lembra do X Eu sonhei Tá bom? Número 7 Livre Tem placas de sinalização Nas ruas do bairro? Sim Na maioria Ou em algumas? Na maioria Ok Então o número 7 Nós vamos colocar Sim Na maioria Ok? Faz um chique Muito bem garota Tá vendo? E um chique na maioria Tá? Então aqui ó Maite Qual é Qual placa Que você se lembra De ver Pelas ruas Aqui do bairro? Que tipo de placa? Não estacione Ok Então vocês vão escrever Aqui embaixo da 7 Proibido estacionar Que seria a placa Proibido estacionar E que mais Maite? Aqui na escola Tem uma bem na frente Falando sobre Proibido estacionar Área escolar Nós também temos essa Tem a de lombada As placas de velocidade Limite de velocidade Né? Então aqui ó Na número 8 Tá? Há calçadas Nas ruas? Sim ou não Luísa? Tem calçada Nas ruas? Sim Na maioria Né? Joia Lu Benjamim Número 9 As calçadas Estão em bom estado? Sim ou não? Sim Algumas Ou a maioria? A maioria Né? Está em bom estado Ok Olá Número 10 Aí Isabela Eu? Eu Existem paredes Ou muros Pichados No bairro? Sim Infelizmente Alguns Né? Então aqui na 10 Sim Alguns Ok Na número 11 Que tipo de construção É mais encontrada No bairro? Rafa Fala uma E Gabi Também Ó Tem casas residenciais? Sim ou não? Sim Sim Prédios Prédios No bairro da escola No bairro Não só Pró É no bairro da escola? É Sim Eu sabia Mas locais Com comércio Rafa Locais Com comércio Tem? Mas eu não sabia Que era no bairro da escola Sim amor Nós estamos falando do bairro Tem casas Com comércios? Os comércios Igual Bar Restaurante E tudo mais? Eu não sei Prédios De comércios Prédios comerciais Tem? Sim Também E fábricas Ó Fábricas Nós No bairro aqui Nós não temos A fábrica que nós temos Fica lá Na Vila SISTER Que é a fábrica de copos Né? De vidros Ok? Então desses aqui Da número 11 O único que nós não vamos fazer X São nas fábricas Ok? Opa Que a Pro colocou duas vezes aqui Muito bem O bairro então da sua escola Enquanto vocês fazem o X aí O bairro da minha escola Depois de realizar o estudo do meio Você vai conhecer melhor o bairro da sua escola Olha lá Aqui nós vamos levantar as informações Então as informações que nós já sabemos Que a Pro contou Todos os bairros tem uma história O bairro onde fica a sua escola também Você lembra como se faz para descobrir o que aconteceu no passado? Oi Léo, pode falar Ô Pro Eu queria falar que você pulou uma página 125 Não, a 125 nós não fizemos aqui não? Peraí, peraí que a Pro volta Peraí Léo Você só fez até a 11 da 124 Opa, peraí então Ah tá É que a Pro acabou printando aqui a outra página Então, na 125 Obrigada Léo Na 125 Vocês também vão fazer o X Se há casas e prédios antigos E se sim O estado de conservação Nós não temos mais nada de casas e prédios antigos aqui O último que tinha era o castelinho Onde foi construído ali o conjunto O Vistabela que é o residencial Monumentos históricos da 13 Nós também não temos nenhum monumento Ok Na 14 Os serviços que nós temos aqui Que nós acabamos de ver na aula anterior Serviços públicos O único que nós não temos aqui No nosso bairro No bairro do Engenheiro Gularte É hospital Esse nós não temos Tá E áreas de lazer Nós temos lá o parque Que é o parque ecológico Que é uma área de lazer bem grande Aqui do bairro também Ok Muito bem O Luiz Felipe Carvalhais Depois fala pro papai entrar no chat Eu converso com ele no final dessa aula no chat Tá bom? E tiro a dúvida que ele tiver sobre o empreendedorismo Tá? Olha lá gente Daqui uns minutinhos essa aula encerra Vamos só verificar aqui Na próxima aula Na aula da sexta-feira Aí a gente vai fazer A correção da 128 E nós vamos fazer também Esse texto coletivo Colocando todas as informações Que nós vimos sobre o bairro Então continuando aqui É preciso investigar Entrevistar pessoas Pesquisar documentos Enfim Investigar Devemos agir como detetives Na busca de pistas Ver fotos Consultar jornais As construções e as pessoas Também podem nos ajudar A descobrir os aspectos do passado Então durante o estudo do meio Nós já fizemos essa parte Ou melhor Como nós não pudemos andar pelas ruas Para verificar A PRO trouxe a informação do bairro E muita coisa a gente está puxando Aí da nossa memória Então ó Na próxima aula Nós faremos esse texto coletivo Lembrando das informações Que nós temos Então vocês vão falando Um a um A PRO vai digitando lá no quadro branco Para depois a gente copiar E colocar no caderno A respeito do bairro da escola O que a gente acha Ok Então olha lá Na lição de casa Para sexta-feira Vocês vão responder Essas questões do em casa No caderno Certo? Para a gente poder Depois debater Durante a aula Nós vamos discutir Sobre essas informações Que nós temos aqui Tá certo? Então aqui ó Ficam essas lições Para serem feitas No caderninho De vocês Tá bom? Deixa eu ver Quem levantou a mão Gente Nossa aula se encerra Daqui a pouquinho Tá? Brenda Pode falar Meu amor O que você precisa Ô professora Oi A 4 Da página 123 É qual? A 4 da 123 O tráfego sim É intenso Em algumas ruas Tá bom? Ok Eu tenho mais uma dúvida Pode falar A 15 Não tem praça, né? Não A gente tem Na verdade Na 15 Quando eles falam Aqui O parque é o maior Eles chamam Praça Gajé Aqui pra baixo Perto da estação Mas na verdade O que existe hoje Da praça É um canteiro Que inclusive Ele é preservado Pelo nosso colégio O nosso colégio É quem cuida Daqueles canteiros Tá bom? Então praça Então tem praça? Então tem Tá bom? Tem parque não, né? Não Parque tem O parque ecológico Tá bom, Brê? Ok Tá Beijinho, amor Oi Oi A 1 Oi? A 1 da 127 A gente vai fazer amanhã, né? Isso Isso mesmo O texto coletivo Nós faremos amanhã Tá bom? Tá bom Oi, Laura Pode falar Oi Sabe a lição de casa Na 128 Eu não entendi O exercício 3 É, no 3 Ele fala do estudo do meio Né? Que é essa pesquisa Que nós fizemos juntos Aqui onde a Prô Contou a história Você vai se basear nela Pra responder Tá bom? Sobre tudo o que nós falamos hoje Tá? Turma A Prô vai se despedindo Que daqui a pouco Já vai fechar a aula Beijo Amo vocês Até amanhã Se tiver alguma dúvida Chama a Prô lá no chat Que a Prô responde Tá? Fiquem com Deus Terminem as atividades Até amanhã Meus amores Beijo Tchau Tchau Tchau